Música Vem Cabo de cabos Oi Boa noite, meu irmão, meu irmão Eu não vou usar essas coisas. Eu sei tão que a cara aqui. Eu sou de casa. Estou a sua mulher a ter quando eu tolido. Essa é a minha vida. Eu não sou de casa. Eu não sou de casa. Eu sou até a sua mulher. O que é isso? Como é que eu estou fazendo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu vou fazer isso. 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 É um baguando Doritos? E aí... Aqui. Eles estão com a comer. Lága-lága. Ah... Olha, eles estão com a comer Doritos. E aí, eles estão com a ver. Ela é realmente vela. Velma, você está com a ver. Uy! Vá. Vá. A gente vai ter um pouco tempo. Isso! Não é? Não. Você pode beber água, por favor. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Tome agora. Tome! 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 Tome. Tome agora. 为 вы ст crawled his head 3 2 1 2 2 3 5 2 3 3 4 3 4 5 2 vai ser muito bom um 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 um